Máxima segurança tá na casa Pode ter apontar-me o dedo Mas eu não pertenço a nenhum movimento Porque são os mesmos em casa pra fleto São poucos pelo que vejo Só variam os esses em cada microfone aberto Respeito, parece estar à venda Educação é gratuito, mas poucos sentam na carteira E o doutor é mal formado Apenas o diploma é que faz A vida podia ser fácil, só que nada é de graça Sempre queremos o retorno, ele é justo, até pra gente falsa Tanto ladrão disfarçado de terno e gravata A espera da sentença, mas se o martelo atrasa Ninguém sabe quem começa, mas termina numa jaula Mortes atrás de mortes, mais lucros pra funerária Por vocês eu pus a minha mão no fogo Até descobri que não é com promessas que se ganha o jogo Anupilados por um voto Depois somos esquecidos por eles Como se estivéssemos mortos O vírus eles sugam, então sabe o que prometem Não chegam a cumprir nem a metade Até o campo nem sabe Também pra conhecer o sul adiante Não precisa de ter classe E a frase é a mesma consequência De cada mandato que engana o povo altera Só gera mais desgraça O país é rico A governação é que é errada Eu quero ouvir da Cuba É que dá sabedoria de rua Sabedoria 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 O tribunal não é justo Porque a justiça tem um preço O inocente leva a culpa E o culpado sai ileso E o tempo passa, mas nunca há suspeitos Busca limar batidos soltos do que presos E a cadeia forma fedelhos O inocente sem dúvida entrega o traseiro A gente vive como se não soubesse nada Liberdade de expressão custa o preço da tua alma Geração da viragem toda manipulada Cegada Com gente corrupta disfarçada Elegemos o ladrão Depois reclamamos Quer dizer, abrimos a cova Que nos enteramos A vida é um meio político Mas a política não pode ser um meio difícil Este é um câncer Mata a sociedade dia após dia A extorsão também anda nas igrejas Pastores verem que essa salvação Deve estar à venda Cadeia pensam Que todos procuram o seu negócio Supostas ter as mãos que curam E o crente se curva Comprando a cura Eu quero ver Sabedoria Sabedoria de rua Sabedoria 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 Sabedoria